Fala seus cortinas, beleza? Depois de muito tempo estou aqui de volta, mas eu tenho que falar, né? Não consegui fazer aí nos últimos jogos, né? O último contra o Santos na Copa do Brasil, que passamos a salsicha, né? Eu não pude fazer porque eu estava lá no estádio, mas eu fiz um shorts rapidinho aí, falando sobre a partida de um minuto e tal, muito rápido pra vocês. Queria pedir desculpa, mas de lá é muito difícil fazer. E depois se eu chegasse em casa e soltasse, o alcance já não é mais o mesmo, porque pós-jogo tem que ser acacetada logo depois do jogo, né? E aí foi um baita jogo do Corinthians, o melhor jogo do Corinthians no ano contra o Santos lá na Neoquímica Arena na quarta-feira. Um baita de um jogo. Continuo o pé quente do Corteiras, porque todo jogo que eu fui, o Corinthians ganha pelo menos de 2x0. E esse aqui, passamos a salsicha, 4x0. O Santos não viu a cor da bola, o Santos foi fraquíssimo, né? O time do Santos, muito ruim. Esse ano o Santos cai, Eduardo. Esse ano o Santos cai. O time do Santos é muito frágil. O time do Santos também fez um dos piores jogos do ano deles. E a gente fez o nosso melhor. Então, quarta-feira foi tudo perfeito. Poderia ter sido mais. 4x0 show. Praticamente encaminhamos, né? Nossa vaga pras quartas de final da Copa do Brasil. Só vamos esperar o próximo confronto aí. E aí, hoje, tivemos outro confronto. Aqueles confrontos malucos lá. Todos os sorteios da Copa do Brasil encavalaram o Palmeiras e São Paulo. Brasileirão com a Copa do Brasil. Galo e Flamengo encavalaram os mesmos jogos. E aí, nós também encavalamos o Corinthians e Santos novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, de novo, recebeu o Santos em casa. Precisava ganhar pra não deixar o Palmeiras ir lá pra frente no Campeonato. Mas não teve jeito. Foi um jogo xoxo no primeiro tempo, né? O Corinthians entrou com algumas reservas. E aí, no segundo tempo, o Vitor Pereira tentando aí buscar a vitória pra encostar lá na liderança de novo. O Corinthians colocou o Willian, o Piton, o Fagner. E aí, o Corinthians melhorou muito. E o Corinthians, no segundo tempo, foi mais de 70% de posse de bola. O Santos, novamente, não conseguiu fazer nada. Mas, infelizmente, algumas chances o Corinthians perdeu. Poderia ter feito gol até com o Rafael Ramos antes do Fagner entrar. Uma bola com o Juliano. E no final ali, última bola, último lance com o Lucas Piton dentro da área. O Corinthians perdeu a chance de fazer mais dois pontos aí e não deixar o Palmeiras ir lá pra frente. Mas é o que tem pra hoje, meu irmão. Porque semana que vem temos Corinthians e Boca Juniors. Então, o Vitor Pereira tinha que ser cauteloso. Não tinha o que fazer, era o que tinha pra hoje. E o Corinthians teve que ir com alguns reservas. Eu não vou nem falar muito sobre esse jogo. Porque esse vídeo aqui, como você viu no título, é mais sobre a novidade do Ior Alberto. Mas só uma pincelada aqui. O Corinthians entrou com o Cássio, Rafael Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo, Fábio Santos, Vitor Cantilho, que não vai poder jogar contra o Boca Juniors. Porque foi suspenso lá pela Comembol. Meteram dois jogos nele pra ele não poder jogar contra o Boca Juniors. Você sabe como que é esse negócio. Adson, Rony Cross, Duqueiroz, Gustavo Mantuan e o Felipe Augusto, né? E depois teve várias alterações e tal. O ponto que eu gostei muito aí nessa partida foi o Robert Renan. Muito seguro, moleque tem muito futuro. Moleque de seleção brasileira de base. Então, vamos ficar de olho aí, né? Porque o João Vitor vai embora. Então, o Robert Renan vem aí como possível. Substituto para o João Vitor na zaga do Corinthians. Gostei muito hoje, foi muito seguro. Apesar da idade, o moleque tem personalidade. Acho que vai ser muito importante pro futuro do Cortinas. Mas o jogo foi isso aí. Vocês viram, o Corinthians perdeu alguma chance. Poderia ter encostado, feito o gol da vitória. Não fez. Mas foi um jogo tranquilo. Não sofreu muito com o Santos. Não teve muito o que fazer. E aí, o mais importante, né? Porque durante a semana toda, a gente viu ali, Yuri Alberto pode ser reforço do Corinthians. Daí a gente viu os colorados no Twitter rasgando o brioco. Muito puto da vida. O Baldasso falando lá que se o Yuri Alberto for pro Corinthians, ele esquece que ele é um jogador inteligente. Que ele vai ir pra um time que é mais odiado que até o próprio Grêmio pelo Internacional. Então, Baldasso, sinto lhe informar. Mas o Yuri Alberto vai jogar no Cortinas, meu irmão. Eu vou te explicar, Baldasso. Porque o Inter não tá disputando bosta nenhuma esse ano. E o Corinthians ainda está na Libertadores. Já passou ainda pra próxima fase. Só um desastre, um milagre, hein? O Santos conseguiria fazer quatro gols pra levar pros pênaltis e tal na Vila Belmiro. O Corinthians ainda tá na Copa do Brasil. E eu não sei. Talvez o Yuri Alberto sonhe aí, talvez, com uma chance ainda de ir pra Copa. Se ele voar. Eu acho que só se ele voasse nesse segundo semestre não tem chance. Mas, talvez seja a vontade do cara de vir e jogar pra mostrar pro Tite que está ali à disposição. Caso precise, não acredite. Porque até o Hulk tá voando aí e o Tite não chama ele. Mas, graças a Deus, vai vir pro Corinthians e o Yuri Alberto, tá? Vai vir por empréstimo de um ano, né? Porque vocês sabem que, por conta da guerra da Rússia contra o Crânio, a FIFA lá estendeu a possibilidade dos atletas atuarem por outros times, né? Já que eles podem suspender seus contratos até o meio do ano que vem, né? Se não chegar em acordo com seus clubes. E aí, o Yuri Alberto entrou nessa. Tá aqui no Brasil já, né? Alguns atletas do Zente que ele joga lá junto com o Claudinho, com o Malcom. Claudinho e Malcom já disseram que vão ficar lá no Zente. Já o Yuri Alberto quis ficar no Brasil. Ele tá aqui já de férias há algum tempo, né? E o Yuri Alberto vai jogar até o meio do ano que vem pelo nosso Cortinas. E vai ser um baita de um reforço. Gostei muito do Yuri Alberto, né? Vai ser um baita de um reforço porque o Corinthians precisa de centroavante. A gente não tem centroavante, né? O Júnior Moraes, infelizmente, não ornou. Veio lá do Crânio, não fez mostra nenhuma. Até o momento não mostrou pra que veio. E aí, o Yuri Alberto vem, né? E vai ser um reforço importante. Vai ajudar muito no Libertadores, Copa do Brasil. Dá uma encorpada ainda mais pro elenco do Corinthians. Que parece que com o tempo vai entrando nos trilhos aos poucos, sem pressa. O Corinthians vai encorpando. E o Yuri Alberto vai ser importante. É um jogador jovem, né? De 21 anos. O Corinthians, o Duílio falou lá que não queria buscar um centroavante velho. Queria um centroavante mais jovem com idade menor do que 25 anos. E o Yuri Alberto vai se encaixar muito bem até o meio do ano que vem. E o Yuri Alberto vem com 21 anos, né? E aí eu vou te dar os números do Yuri Alberto pelo Inter e pelo Zenit, tá? Pelo Inter, o Yuri Alberto, que vinha do Santos, era muito jovem, foi indo do Santos para o Inter. O Yuri Alberto fez 85 jogos pelo Inter. 30 gols. Deu 5 assistências, tá? A média de participação dele com a camisa do Inter foi de 0,41. E aí, por todo esse bom repertório que ele teve no Inter, ele foi vendido para o Zenit por 25 milhões de euros, tá? Aproximadamente 150 milhões de reais. E aí, no Zenit, ele fez 15 jogos, marcou 6 gols e deu 4 assistências. Uma média de participação lá de 0,66. E aí teve todo esse rebuliço aí de Ucrânia, Rússia. E apenas por isso ele fez poucas partidas. Apenas 15 jogos. Bons números aí, né? É um atacante que eu acho que vai se encaixar muito bem. O Vitor Pereira vai se dar muito bem com o Yuri Alberto, tá? E nessa negociação, a gente achava que só ia vir o Yuri Alberto. Mas não. O Zenit, né? Falou assim, ó. Eu empresto o Yuri Alberto para vocês. Mas eu também quero emprestar dois jogadores aí do Corinthians que me interessam. E é aí que entra, tá? Os jogadores são. Mantuan, que foi o melhor disparado para mim que eu estava lá no estádio e eu vi. O melhor disparado do Corinthians contra o Santos na goleada de 4 a 0. Mantuan jogou demais, né? E aí eles pediram o Mantuan, que foi um pedido do próprio técnico do Zenit, o Serguei Semak. Falou, tá, empresto o Yuri Alberto, mas vocês vão ter que me dar o Serguei, não. O Gustavo Mantuan, dá não, vai emprestar, né? E o Ivan da Ponte Preta vai ser emprestado também para o Zenit com valores fixados, né? E o Yuri Alberto vem com valor fixado de 20 milhões de reais, caso, de euros, caso o Corinthians queira comprar o Yuri Alberto em definitivo depois. E também o Mantuan e o Ivan vão com valor fixados também, tá? No Globo Esporte disseram que o valor fixado do Mantuan é de 10 milhões de reais. De euros, ô caralho. 10 milhões de euros. Já em outros veículos, né, estão dizendo por aí que o valor, ó, o valor do Mantuan, a Gazeta Esportiva, né? O Thiago Salazar, que é um cara que come o Corinthians, falou que o valor fixado seria de 15 milhões para o Mantuan e 5 milhões para o Ivan da Ponte Preta. Que daí, mais ou menos, caso os dois quisessem, vai, o Zenit fala, quero ficar com os dois, e o Corinthians fala, quero ficar com o Yuri Alberto. Talvez ficaria mais ou menos no 0x0, então só seria uma troca entre os dois. Mas, a gente sabe que o salário do Yuri Alberto lá no Zenit é muito alto, e ele vem aqui recebendo mais ou menos metade do que ele recebia lá. Tem gente que fala que é 1 milhão, tem gente que fala que é 1 milhão e meio. É mais ou menos ali a conta que o Corinthians pagava o salário do Jô, mais um salário retroativo aí que devia umas coisas para o Jô. Então era 800 pau, mais umas coisas a mais aí para o Jô. Então ficou mais ou menos ali o que o Jô recebia, o Jô não faz mais parte do Corinthians. E estão dizendo que o Corinthians, em um ano, vai gastar com o Yuri Alberto 30 milhões de reais. Em 12 meses com o Yuri Alberto, entre salários, luvas e comissão do empresário do Yuri Alberto. E aí, eu quero saber de vocês, vocês acham que foi um bom negócio? Eu acho que foi um bom negócio, o Corinthians precisa do centroavante, o Corinthians ficaria muito mais forte, ficaria não, vai ficar mais forte agora com o centroavante. Eu acho que o Mantua, apesar de estar se destacando, o Adson faz bem ali a função que é exercida hoje pelo Mantua. E aí, o Corinthians se fortalece. Eu queria saber, ó, eu vou te mostrar aqui, eu vou fazer aqui como ficaria mais ou menos o Corinthians com o reforço. Porque ainda tem também o Eric Pulgar, que é um cara que está jogando na Fiorentina. O Corinthians tem vontade de pegar ele como primeiro volante. É o jogador do Chile, que joga junto com o Vidal e tal. O Corinthians pegaria por empréstimo da Fiorentina. E também estão dizendo do Balbuena, né, que também poderia vir para voltar para o Corinthians, se está com vontade de voltar. Mas segundo a reportagem aqui do... Eu fiquei confuso agora, tá? No reportagem do Globo Esporte, falaram que essa suspensão dos contratos lá, os clubes podem contratar apenas dois atletas nessa condição. E o Corinthians já tem o Michael, que veio da Ucrânia. Eu não sei se é dois da Ucrânia e dois da Rússia. Se for dois, contando dos dois países, aí o Corinthians já tem o Michael e já teria o Júlio Alberto. Então o Balbuena não poderia vir nesse tipo de negócio. Só se ele rescindisse o contrato em definitivo, aí o Corinthians poderia ir atrás do Balbuena. Mas seria um baita reforço também do Balbuena, porque a gente sabe que o João Vitor vai vazar do Corinthians. O João Vitor, aqui ó, vamos ver os negócios que o Duílio tem feito. O João Vitor vai sair mais ou menos por 8 milhões de euros, 55% é do Corinthians, tá? O Mantua tem aquele caso que eu falei agora, não sei se é 10 ou é 15, mas 90% é do Corinthians. E Ivan da Ponte Preta, fixado em 5 milhões e 50% é do Corinthians. Então, é isso que aconteceria. Eu fiz aqui mais ou menos como ficaria o time do Corinthians com esses reforços, tá? O time do Corinthians viria com Cássio, Piton, Raul Gustavo, Fagner. Daí eu não sei na zaga se seria o Balbuena, né? Ou se via o Balbuena, seria o Balbuena. Ou o Robert Renan, que hoje pra mim foi muito seguro, mas ainda é um menino. E aí ficaria essa dúvida aí. Caso venha o Balbuena, vai ser o Balbuena titular, com certeza. E aí teria Gil ou Robert Renan, caso o Balbuena não viesse, né? Porque o Bamburro não dá, o Bamburro é muito ruim, né? Então, seria Cássio, a linha de defesa, Piton, Raul Gustavo, Gil ou Robert Renan. E Fagner, sensacional na lateral direita. O meio campo, sem o Eric Pulgar, tá? Michael, depois que voltar de lesão, Michael, do Queiroz, pra mim hoje, Juliano, tá? E na frente, poderia ser Roger Guedes, o Willian e o Yuri Alberto. O Roger Guedes poderia jogar na esquerda, o Willian na direita. O Willian já jogou na direita várias vezes na seleção brasileira, no Chelsea. Ou também o Roger Guedes, o Roger Guedes. Joga na direita, meu irmão, né? Daria muito certo ele e o Yuri Alberto e o Willian na frente. Seria um baita ataque. Caso ele não queira jogar na direita, o Willian na esquerda, colocaria o Adson jogando na direita, sem problema nenhum. E aí o Roger Guedes vai ter que entrar a segundo tempo, ou se virar. Eu colocaria o Guedes na esquerda, o Willian na direita, que ele se vira muito bem, é muito bom jogador. E o Yuri Alberto no meio. Ficaria um time muito bom. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa contratação do Yuri Alberto. Você acha que vai ser útil? Você acha que vai ajudar muita gente na Libertadores, nas próximas fases da Copa do Brasil e do Brasileiro também, que agora começa a ficar mais complicado, porque tende o Palmeiras dar uma disparada na frente lá, que é normal. Se o Palmeiras não desistir do Brasileiro aí, ou for fixar lá no Libertadores, ou outra Copa do Brasil, fica difícil mesmo, porque o Palmeiras, eu tendo a dar de braçada no Brasileirão, se jogar pra ganhar. Então, deixa nos comentários o que você acha das contratações. Você acha que o Núlio mandou bem, mandou mal, vai gastar muito aí, 30 milhões em um ano com o Yuri Alberto? Deixa nos comentários o que você achou de tudo isso aí, tá bom? Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu acho que terça-feira estarei na Arena Cortinas, vendo o Boca Juniors. Então, é garantia, hein? Se eu for, vocês podem já começar a comemorar. Beleza? É nóis. Fiquem com Deus. Fui. Vai, Corinthians! Tchau! 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 Tchau, tchau.